O que é o senhor? O senhor fez algum curso ou foi assim, oferindo conhecimento durante a vida? Comerindo conhecimento, o senhor me acompanhou na profissão. O trabalho do senhor estava mais restrito às casas? Indústria. Trabalhou em que indústria na cidade? Na cidade, eu acabei de ligar as condições das portas também. Fundo da função civil também. Me diga uma coisa também. A parte esportiva, o senhor foi diretor do Botafogo? Eu fui diretor do Botafogo, com muito orgulho. Quais anos estive para frente com o Botafogo? Fiquei na hora da frente do Botafogo, acho que uns quatro, cinco anos. Na frente não. Fiquei cooperando, ajudando. Interessante. Mas precisa ter essas pessoas para fazer esse apoio para tudo fluir. É, pelo menos nossa cidade não tem mais disso hoje. É, em três meses, né? É, em três meses, né? É, em três meses. Você vê a cidade quando ela tinha um número menor de pessoas, um recurso financeiro na época difícil, né? Existiam times, amadores, vários campeonatos, né? E tinha equipes profissionais, né? Aí o Mark, depois do Botafogo, que saiu do amador para só um profissional, voltou novamente o Mark e hoje nós não temos mais nada. Qual é o Mark? Qual é o Mark? Parabéns pelo trabalho do senhor, nesse período na vida aí, na frente do Botafogo aí. O senhor nasce daqui? E eu sou de redonça, mas vinte no Monte Alto, com um ano de idade. Eu não considero... Onde é o teste? Eu falei que o senhor Valério do Cigabe, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, e que tem uma bagagem de muito trabalho, de muito esforço e de muita dedicação. ... Um momento aí... ...